Está sendo realizado aqui no auditório do Colégio Freireman, localizado na cidade de Trisela do Vale, um curso de libras, para poder qualificar alguns profissionais, tanto recepcionistas das demais áreas públicas de Trisela do Vale, como também professores, na hora de atender crianças, adultos, todos eles, quaisquer que sejam, que tenham problemas na sua fala ou na sua audição. Você vai conferir agora os detalhes. Hoje nós estamos dando continuidade a uma das ações do Plano Municipal de Educação de Trisela do Vale, onde uma das ações que é colocada através da Coordenação de Educação Especial é que trabalhemos a formação do professor. E esse curso iniciou-se o ano passado, através do projeto Qualifica para Incluir, onde foi desenvolvido várias temáticas na área da deficiência, do transtorno e das síndromes. E esse ano de 2018, estamos iniciando hoje o nosso curso básico em libras, onde os nossos professores, não só os professores, mas todas as pessoas, ou seja, os servidores que desenvolvem trabalho em vários setores do município, eles precisam também estar capacitados, pois os surdos estão por aí, eles precisam também ser atendidos, eles têm esse direito. E para isso, os nossos profissionais precisam se qualificar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nesse momento, nós queremos agradecer ao nosso prefeito Fred Maia, pelo grande apoio. Queremos agradecer também a nossa secretária Márcia Maia, a nossa secretária adjunta, Gracie, e também não esquecendo da nossa parceria que nós temos desde o ano passado com a FAES, onde nesse exato momento eu agradeço pela parceria. Elas fazem essa capacitação, a gente se encontra uma vez por mês para fazê-la. Nós iniciamos esse semestre com libras, porque nós já fizemos toda a parte de autismo, de TDAH, de TOD, de todos os transtornos, nós já vimos um pouco. E nós resolvemos iniciar esse semestre com libras. Qual a maior dificuldade quando se trata de libras? Na verdade, é o treino e o acesso à comunidade dos surdos, né? A gente reconhece que existe surdo no município, mas a gente desconhece as comunidades, eles juntos se organizando enquanto comunidade surda. Muito gratificante, né? Na verdade, a gente vai estar aprendendo cada dia mais. Vai nos aperfeiçoar, né? Como é que a senhora vai aplicar isso no seu trabalho? Com certeza eu vou tentar fazer o máximo possível para aprender cada dia mais e também passar para aquelas pessoas que necessitam. Na hora que aparecer alguém que tem um problema auditível, ou então um problema na fala, você vai poder desenvolver bem. Isso mesmo. Já passou por algum curso como esse antes? Não, não. E aí, como é que você está sentindo nesse momento? É diferente, não é? Com certeza. É algo assim, novo, né? É muito bom, muito bom aprender libras. É muito importante, né? Porque a gente lida com criança, adolescente, que tem surdez, às vezes é mudo, né? Um dia desse nós tivemos dificuldade para se comunicar com uma adolescente. Foi preciso a gente pedir um profissional do município para nos ajudar, entendeu? E agora se capacitando fica melhor ainda? Com certeza. Com certeza vai ser bem melhor para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né? É a primeira vez que você participa de um curso como este? Isso, é a primeira vez. E aí, está sendo difícil? Como é que está? Não, está sendo legal, muito, muito bom. Está dando para aprender? Com certeza. Já vou falar meu nome agora, fazer, né? Já aprendi, né? Com os sinais. Está sendo muito bom. Professora, qual a importância disso aqui que está acontecendo para você? Ah, Maria. Grande demais, né? Porque eu mesmo já morria de vontade de aprender. Porque eu já trabalhei com educação especial, três anos, e depois foi para educação regular, mas eu tenho na minha sala três crianças com deficiência. Então é maravilhoso, era tudo que eu queria, era participar de uma formação dessa. Já tinha vontade há muito tempo, e quando me disseram que o município ia oferecer, eu pedi até que já me colocaram, eu adorei demais. Unir o útil ao agradável. Com certeza. Muito bom mesmo. Livro, que é uma coisa que na faculdade eu já tive essa cadeira, né? E fiquei apaixonada na faculdade. Não tinha feito ainda por falta de oportunidade. Mas surgiu agora e eu abracei, assinei até o tempo, como não vou faltar de jeito nenhum.